Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês, trazendo novidades nos melhores preços. Confiram comigo aí, promoção de hoje, carenagem rabeta traseira da General Speed 150 na cor vermelha, você encontra aqui no Guarani Auto Peças. Quer ver direitinho onde que essa peça vai? Bom, vai aqui gente, carenagem original, temos essa General Speed que fica aqui de amostra e de teste para os clientes para conferirem e atestar a qualidade e a confiança que a gente dá na marca General. Lembrando vocês, precisou de peças e carenagens originais para a sua General Speed, você encontra em um só lugar. Guarani Auto Peças, a qual você pode contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-598. Acesse e faça parte também do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que vocês encontram na descrição do vídeo abaixo. E não se esqueçam, precisou de carenagem rabeta traseira para a sua moto General Speed, você encontra no Guarani Auto Peças.